Oi gente, hoje tem bolo com 3 camadas, uma firme, uma cremosa e uma crocante. Delicioso! Bora começar? Hoje eu vou começar untando uma forma com manteiga ou margarina. Eu vou utilizar hoje, gente, uma forma de pão, que mede 28 por 12 por 7 de altura. Eu unto bem aqui, gente, e deixo reservada. E no copo do liquidificador eu vou adicionar 4 ovos inteiros. Uma xícara e meia de açúcar. Uma colher de sopa de manteiga ou margarina. E agora eu vou colocar para bater por 2 minutos, até que tudo fique bem emulsionado. Feito isso, eu vou adicionar meia xícara de farinha de trigo. E uma xícara de fubá. Eu estou utilizando aqui, gente, aquele bem fininho, tipo mimoso. Vou adicionar também 750 ml de leite, que é equivalente a 3 xícaras de 250 ml de volume cada. Agora vou tampar o liquidificador para não espirrar. E vou colocar para bater novamente por mais 2 minutos. Em seguida, vou adicionar 100 gramas de queijo ralado. Eu estou utilizando aqui, gente, o Minas padrão. Quem não encontrar, pode utilizar também o parmesão ralado. A diferença que eu percebi, utilizando esses dois queijos, gente, é que com o Minas padrão, o bolo fica com uma casquinha bem crocante por cima. E agora eu não bato mais, gente. É só misturar bem aqui com o fuê. Feito isso, vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. E misturar novamente e delicadamente até incorporar o fermento. Vejam só como fica uma mistura bem líquida, gente. Essa é a textura. Feito isso, vou adicionar essa mistura na forma já preparada. Em seguida, vou levá-la ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. Até que esteja firme e bem douradinho. Vejam como ele sai alto do forno, mas depois de frio, gente, é normal que ele diminua. E olha só como fica. Vou cortar aqui, gente, para vocês verem a camada generosa que fica de creme. E as camadas finas que ficam de massa. Gente, esse é um clássico bolo de fubá cremoso de casa de vó. Olha só isso. Vejam como fica uma camada generosa de creme. Isso aqui, gente, é por causa da forma que eu utilizei. Então, vale essa dica. Mas lembrando que também pode ser feito em qualquer tipo de forma. O que você tiver em casa. Olha só como fica cremoso. E com uma casquinha crocante por cima com o sabor do queijo. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.